Onde é isso? Onde eu coloquei isso? Só espera, Dettie. Ô, suriada, onde tu colocou o meu próprio padrão? Eu não tô usando isso. Ah, isso tá aqui. Só espera, Dettie, tem que pagar o seu gasto dentro da shloida. Tá. Demora-os. Ai, Lodi. Desculpa, Dettie, desculpa. Não, tá bom, tá bom. Eu fico louca. As meninas pegam o meu poto mané pra brincar de mercadinho. Eu não acho isso. Ai, Budi, essas atentadas. Eu sei como é que é. Eu tenho duas em casa também. Cala a boca. Escuta. Ai, obrigada por me receber na tua casa, querida. Meu Deus. Lodi da minha alma. Sabe a dona Ditta, né? A senhorinha que mora perto de mim. Que ela vai dançar as alfavacas. Quem tá com o cobreiro no rabo, quebrando. Tudo ela tem, tudo ela faz. Ela sempre me ajuda. O que que acontece? Sabe a Goreta, ele lá da minha casa, né? Sim. O demônio que é aquela vizinha pra mim. Deus que me perdoe. O demônio, gurinha, o satanás. E ela, lodi da minha alma. O quintal dela tem flores e umas flores. O carro. O pneu, o objeto. Guria, tá acumulando água naquilo tudo, tá? Que eu tenho certeza que tá fazendo viveiro de mosquito. E tem uns quatro dias, Lodi. Que a Jennifer, a minha mais velha, sabe? Sim, sim. Tá com desarranço, tá? Amarela. Tá fraca. Levei na policlínica. Falaram o quê? Que era virose. Pra variar. Trouxe pra casa. Guria, não melhorou. Não sei mais o que fazer. Lodi, eu tô achando que essa guria foi picada pelo Chico Dunga. Ah, não. Sim. Não, não. Sim, cala a boca. Foi. Foi, foi, foi. Tô te dizendo. Foi, foi, foi. Tu não me disse. Sim, guria. Olha, eu tô desesperada, amiga. Tu tens que me ajudar. A tua filha nunca tiveram isso no passado. Não, já tiveram isso. Não, tem muito tempo. Ah, hein? Não, é, é. Outro dia foi quando isso. Ah, sim, isso. Eu e o Hans, nós fomos de fogo e pra frente. Nós fomos comprar pinto. Nós fomos na agropecuária, comprar pinto. Tinha que comprar pinto pra, não tinha mais galinha. E aí voltei pra casa, tinha deixado a Mariana e a Tatiana. Mariana é mais velha, a Tatiana mais nova. Aí, quando eu voltei, a Tatiana tava quarenta e cinco de febre. Cala a boca. Oh, isso. E aí eu fiquei louca. Eu falei, oh, como que a Mariana não fez nada? Não, não, não correu lá no lixeiro. Aí não foi eu virar pra pegar uma venda com água. Isso, um, um, uma fralda, assim. Ah, tá, não te falam umas coisas. Pois eu voltei no quarto, a Tatiana estava tendo uns lá. Ah, meu, essa menina ficou louca. Ela, eu já gritei, oh, rato liceiro. Aí no mosquito, rato pequeno. Passava nesse nebo plato. E pega o fogo e nós... Ô, Lodi, eu não entendo nada que tu fala, guria. Não, eu só falei, eu só falei, pega o fogo e nós temos que ir no hospital levar essa menina. Entendi. Não, eu fiquei louca. Isso, também tinha chikungumba. Ai, guria, tu não me diz. Ai, meu Deus, tu não é uma preocupação. Sim, isso. Que Deus te livre, guria. É que isso também é perigoso. É, e tu não sabes uma coisa pra fazer um repelente alguma coisa? Porque também morrer com 14 reais no vidro de repelente é uma coisa natural. Não, 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 não. Isso tem uma coisa bem boa. Isso tu compra em qualquer lugar, assim, mercado até. Eu posso viver com rãsia ainda, tem ali na dispensa. Banha de porco. Ah! Banha de porco? É, é, isso nós usávamos pra ir na roça. Passa banha de porco, os mosquitos não pica. Tostou, Lodi, se a Jennifer passar banha de porco nos braços, sair nessa torreira de sol que dá em Itajaí, ela vai virar um pedaço de torreira de um bem, vai enfrentar a guria. Não, não, mas só ela não sair, só são essas raias. Não, não, você é obrigado a levar essa guria pro hospital mesmo, não vai ter jeito, sair, sair, eu tô de cara e sair, guria. Não, Lodi, isso às vezes é até melhor, porque isso é perigoso. É perigosíssimo, guria. E se tu não cuida, e sabe-se lá o que pode dar? Se pode virar, pode virar câncer. Sim, claro. Mas essa gureta é assim, guria. Ano passado, eu mesma peguei a paca, a terra ali dos pedreiros, fui lá, tapei tudo no quintal dela, mas tu acha que ela toma jeito, não toma, dá um pau nessa égua velha, guria. Não adianta, ela não faz nada. Não, dá vontade de pegar uma shloida e sair atrás. Ah, é, o estilinho no bagulho dela pra ela ver. Mas é, eu vou levar ela no hospital. É isso, leva ela no doutor vaca. Ai, não sei onde é, guria. Eu sinceramente, tu falo umas coisas, quando sei se tu estás falando palavrão, se tu estás falando no nome de alguém, porque pelo amor de Deus, eu vou pra lá, tá? Obrigada por me receber, obrigada pelo cafezinho. Tá meio ruim, mas gostoso. E escuta, eu só trato uma dica pra ti, amiga, que eu fico com dó, não usa croque, coisa ridícula que tu estás usando, não. Ah, isso é a coisa mais boa? Isso ainda nesse frio? Isso é da Tatiana, olha. Não, pelo amor de Deus, guria, tá estolo isso aí. Não, isso nem é feio, é confortável. Beijo. Tá, tá bom, qualquer coisa aparece lá em casa, tá? Sim. E não esquece de pagar tudo, acho que eu esqueci, não esqueci. Não, mas isso eu ainda tô devendo. Pera, então. Gravando. Meu, onde é o lixinho? Só espera, Dete. Tá. Onde que essas meninas... Juliana, onde tu colocou a minha porta, né? O que é isso? Dete, só espera, eu tenho que pagar o seu casfleto das loiras, pera. Isso, meu Deus. Desculpa, Dete, desculpa. Eu fico louca, porque as meninas pegam o meu poto manê pra brincar em mercadinho e depois eu não acho. Isso, meu. Sabe Zagorette, né? Aquele demônio que mora lá na minha casa. Deus que me perdoe, que sou o meu... Que foi criação de mosquito no quintal dela, que a Jenny foi picada pelo Chico Dunga, boba. Aham. Não. Não, escuta, outro dia eu fui, eu e o Hans, só faz um tempinho isso. E o Hans foi um monte de fogo e no centro. Eu falei, não, eu não fui me virar pra... Esqueci o nome do fralda. É, pega, é um fogo e... Que louco isso, também tinha esse congumba. A Jenny passa banha de copa fritar, guria, pra um bacon. O que é que tá dando assim? Corres, um pedaço de bacon do lanche. Não, é só tu não sair quando tá estando cessa raiz. Sim, claro, a Coretta. E tu acha que ela faz alguma coisa? Não faz? O negócio é dar um cacete na orelha dessa vagabunda pra ver se ela... Tente dar, eu ia falar. Ai, meu Deus. Não vai dar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?